A manifestação, o pessoal está saindo agora aqui em Passeata, aqui com a faixa. O pessoal do grupo Protetores de Quatro Patas também dando apoio nessa manifestação. A Gracinha segurando uma ponta da faixa, que foi uma das que tiveram, né, a maior parte dos gatos mortos aqui da Boa Vista, ela foi uma das mais prejudicadas. Estão dando uma volta aqui na área onde tem mais ocorrido essa matrança, esse envenenamento. Então vamos mostrar aqui para os senhores o que tem escrito na faixa. Envenenar gatos é crime, lei federal número 9605 barra 98. Estamos de olhos abertos. Aí aqui a manifestação. A tarde deste sábado. Acompanhando aqui essa manifestação no bairro Alto da Boa Vista, saindo ali da rua Luísa Martins Simbó, percorrendo aqui outras ruas do bairro Alto da Boa Vista. Eu apoio aqui o pessoal da ONG Protetores de Quatro Patas, João Vitor, o pessoal dos bombeiros civis aqui dando apoio. E assim nós vamos acompanhando aqui essa manifestação direto do bairro Alto da Boa Vista. Repórter Francisco José passou a rádio FM Cidade e para o blog Repórter Francisco José, www.reportafranciscojose.com.br. É uma manifestação contra a matança, o envenenamento de gatos. Tem ocorrido bastante aqui no Alto da Boa Vista. Quatro, quatro! Quatro!